O ANB Digital é uma ferramenta que a Prefeitura de Chapecó está disponibilizando aos usuários de uma sequência do que foi ouvindo o nosso bairro nos anos de 2016 e 2017. O programa era feito nos bairros e nas comunidades do interior. E uma das solicitações em algumas comunidades foi que a Prefeitura disponibilizasse um canal direto, de fácil acesso, para a população enviar as suas solicitações, tanto de serviço quanto de obras. Então agora em 2018 estamos lançando o ANB Digital, já está em funcionamento, disponível para utilização via smartphone, tanto para quem tem celulares Android, quanto para quem tem celulares iPhone. Já está disponível para baixar. O nome do aplicativo nas lojas para download é ONB Digital. Nesse aplicativo, a população pode cadastrar os serviços de dia a dia do seu bairro, da sua comunidade. A associação de moradores pode se reunir para passar solicitações que tem também via aplicativo para a Prefeitura. E também pode solicitar e cadastrar solicitações de obras e melhorias também nos bairros. Não apenas serviços, mas também obras. Alguma área que tenha no bairro, na comunidade, que tem desejo que alguma obra pública vá para lá, pode ser cadastrada também via aplicativo. O pessoal já está aderindo, já está utilizando. Como eu falei agora, pela facilidade de utilização. Você tem 24 horas por dia a possibilidade de enviar essas solicitações para a Prefeitura. E, em consequência, a Prefeitura vai responder a sua solicitação também via aplicativo. Você vai receber uma notificação no seu celular, assim como recebe de qualquer outro aplicativo, que o setor que ficou responsável pela sua solicitação lhe respondeu. Então, ou seja, você cadastra a sua solicitação no seu smartphone e também recebe uma resposta oficial do município, direto na palma da mão. Então, explicando um pouco também como funciona esse aplicativo. O pessoal pode mandar fotos? Como é? Isso mesmo. Para participar do ANB Digital, basta a pessoa se cadastrar com nome e sobrenome, um e-mail de contato e um telefone de contato. Fazendo esse breve cadastro, já vai poder solicitar os mais diversos serviços. Caso tenha alguma situação, por exemplo, cito como exemplo, troca de uma lâmpada queimada. Encontrou uma lâmpada queimada na rua da sua casa? Pode tirar uma foto da lâmpada queimada via aplicativo. O aplicativo vai reconhecer o seu endereço automaticamente via GPS e você vai enviar. Vai gerar um número de protocolo que estará dentro do banco de dados da Prefeitura. E a equipe de elétrica, nesse caso, que estamos supondo, vai até o local, resolve e depois lhe envia uma notificação que a sua solicitação foi resolvida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho